Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, em sinta de hoje, vamos fazer hoje um bolo de milho com flocão sem farinha de trigo? Gente, pensa numa delícia! Esse bolo de flocão, bolo de milho com flocão sem farinha de trigo. Vou usar dois ovos inteiros, tá? Dois ovos inteiros, 200 ml de leite. Gente, rapidinho, tudo no liquidificador. Aqui eu tenho uma latinha de milho, gente, milho sem a água, tá? Uma xícara de açúcar, 240 ml e meia xícara. Uma xícara de flocão, gente, é só isso, ó. E depois no final o fermento, tá? Gente, faltou meia xícara de óleo, tá? Ó, meia xícara de óleo, 120 ml de óleo. Vamos continuar batendo aqui. Gente, eu vou acrescentar uma tampinha de fermento pra bolo, que é uma colher de sopa, tá? Vamos só dar uma pulsada, não fica batendo muito fermento, senão o seu bolo fica abatumado, hein? Não bate muito, só dar uma pulsada, tá? Gente, o flocão que eu usei, esse aqui, ó. É flocão de milho, é o que a gente faz com os cus-cus nordestino, tá? É flocão. É flocão. A forma eu untei e enfarinhei com fubá. O fubá fino que eu usei pra enfarinhar aqui, tá? Vou pegar uma colher pra raspar aqui. Gente, ó. Forno já tá pré-aquecido há 10 minutos, que eu já liguei o meu forno, quando eu comecei a fazer esse bolo, tá? Dá 180, 30, 35 a 40 minutos, cada um com o seu forno, tá bom? Já sou o nosso bolo. Gente, olha que lindo que ficou, tá vendo? Vamos cortar nosso bolo? Gente, fica fofinho. E uma delícia, né? Olha a delícia, gente, ó. Olha que delícia. Tá vendo? Bom, gente, então foram as receitas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, compartilha o vídeo, deixa o joinha, tá? E fica assim, gente, uma delícia. Você gosta de bolo de milho? Deixa os comentários que eu quero saber, tá bom? E foi a receita de hoje, nosso bolo de milho. Simples, fácil, rápido e delicioso. Muito obrigada, ó. Tchau.